Em 1928, o presidente do Coritiba, Major Antônio Couto Pereira, adquiriu um terreno no bairro do Alto da Glória para erguer um novo estádio. Um sonho ambicioso que só era possível graças ao envolvimento de torcedores e diretores. No final dos anos 20, o Coritiba cravou suas raízes no Alto da Glória. Em 20 de novembro de 1932, o clube inaugurou o estádio Belfort Duarte. O nome escolhido homenageou um ex-atleta do América do Rio, clube convidado para a inauguração do estádio. A partida, vencida pelo coxa por 4 a 2, foi marcada por uma cena histórica. Um avião sobrevoou o campo e lançou a bola que foi utilizada naquele jogo. Em 1936, foi construída outra arquibancada. Anos depois, o estádio Belfort Duarte se tornou a primeira praça esportiva com refletores do Paraná. Sistema inaugurado em uma vitória de 4 a 2 sobre o Havaí de Santa Catarina. Na década de 50, com um número crescente de torcedores, o então presidente Arion Cornelsen idealizou um estádio com maior capacidade. Criou-se o Bolo Esportivo, uma espécie de loteria. E com isso, iniciou-se a construção de um lance de arquibancada de concreto que circundava todo o campo. Nos anos 60, com o presidente evangelino da Costa Neves, foi construído o atual setor das sociais. Nesta época, um fato curioso. Mais de 70 pessoas subiram na Marquice para a realização de um teste de carga, provando a resistência da cobertura. Um dos maiores vãos livres existentes. Anos depois, foram iniciadas as obras da Curva de Fundos. E, logo em seguida, a construção das arquibancadas da Curva de Entrada, que só foram possíveis graças à venda do jogador Dirceu, uma vez que as loterias criadas anos antes haviam sido extintas. Com a finalização destas obras, o estádio ganhou suas formas atuais. Mas o presidente que trouxe o clube para o Alto da Glória não viveu para ver o fim das obras. Couto Pereira participou ativamente da vida do clube até a sua morte, no fim de 1976. Devido à sua história com o clube, o Conselho aprovou uma justa homenagem, a mudança do nome do estádio, que a partir de março de 1977 passou a se chamar Estádio Major Antônio Couto Pereira. Nas décadas seguintes, o esforço foi para realizar melhorias no Couto, com adaptações às exigências do atual torcedor. Hoje, com uma torcida apaixonada sempre querendo mais do clube, a nação Alviverde tem orgulho de ter feito com o próprio esforço o maior patrimônio do clube. Um dos maiores e mais importantes estádios do país. Coritiba, nós construímos!